Pessoal dá uma olhadinha a neve aqui em canela e incrível Nossa Olha só que lindo, hoje dia 28 de julho, ano 2021, nevando na nossa cidade de Vacaria Olha que imagem linda aqui Sensacional, é muito frio, mas vale a pena 20 horas e 17 minutos, nevando em Vacaria, Rio Grande do Sul E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí